Tópico 1.4, primeiro exemplo de programa em Java. Nessa aula, ainda não estudaremos os conceitos de imitação objeto, que é uma das principais características da linguagem Java. Por enquanto, vamos nos focar na criação de programas em Java semelhantes aos que criávamos em C. Para ilustrar as semelhanças entre C e Java, utilizaremos um exemplo simples de um programa que apenas imprime na tela uma mensagem. Aqui nós temos o mesmo exemplo feito em C, utilizando o comando printf, e feito em Java, utilizando o comando system.out.println. Dando um zoom aqui, nós conseguimos visualizar melhor esse código. Vamos ao NetBeans, então, para vermos como a gente pode criar esse programa em Java. Primeiramente, nós devemos clicar na opção arquivo, novo projeto, aguardar aqui, marcar Java, aplicação Java, próximo. Aqui em cima, a gente coloca o nome do nosso programa, o nome do nosso projeto. No nosso caso, Olá Mundo. Aqui embaixo, antes do ponto, é o nome do nosso primeiro pacote. Antes do ponto, vamos chamar de pacote 1. E depois do ponto, o nome da primeira classe. Vamos chamar de principal. Um programa em Java, ele é dividido em pacotes. E os pacotes são divididos em classes. Nós colocamos classes que têm alguma relação nos mesmos pacotes. Ou seja, nós organizamos as classes em pacotes, tá? E as classes do mesmo pacote têm algum nível de relação, tá? Na sequência, vamos clicar aqui em finalizar. E aguardar o novo projeto ser criado, tá? Aqui nós temos o caminho, ó. Onde o NetBeans está gerando o nosso projeto. Ok? Vamos aguardar mais um pouquinho. Bem. Vamos lá. Olha só. Aqui a gente pode ver, então, ó. O código que o NetBeans gerou pra gente, ó. Então, tem aqui o primeiro comentário. A gente vai apagar esses comentários, tá? Pra ficar mais fácil de visualizar o nosso software. Ok? Então, aqui, ó. O nome da classe, tá? Nós podemos ver a estrutura que o NetBeans gera pra gente, ó. Então, ele gera uma estrutura no formato, né? O nome do projeto, pacote e o nome da classe. Poderia ter mais pacotes aqui. Esses pacotes poderiam ter classes. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com apenas uma classe, tá? Em um pacote. Vamos, então, fazer o programa que imprime uma mensagem na tela. Olha só. Ponto, 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 println. Olá, mundo. Ok? Eu vou colocar o acento aqui. E vamos rodar. A gente vem até aqui, salva o código. E roda clicando nessa seta aqui, ó. Né? Então, o nosso código agora tá sendo executado. E aqui embaixo nós teremos a saída, ó. Olha só. Tá aqui, ó. Nossa saída aqui. Ok? Mas como que o Java organiza isso na sua estrutura de diretórios? Né? Na realidade, ele cria uma pasta, que é o nome do projeto, né? Olá, mundo. E dentro dele, ele cria subpastas. Uma delas é a src. Dentro dessa pasta, nós temos todos os pacotes do sistema. Então, como nós só temos o pacote 1, dando dois cliques sobre ele, nós vemos a nossa classe, que é a classe principal, que é a única do nosso sistema, tá? Se nós voltarmos aqui no NetBeans, nós podemos gerar um executável, ó. Limpar e construir. Tá? Isso aqui vai gerar um executável pra gente. E se a gente voltar na estrutura de diretórios, ó. Olha só. É criada uma pasta dist. Né? Essa pasta tem um arquivo olamundo.já, que é o arquivo executável.já. Aqui, de máquina virtual, né? Que executa na máquina virtual java. Eu não consigo executar esse arquivo dando dois cliques sobre ele. Então, nós vamos ter que ir lá na pasta dele pra conseguir executá-lo. Olha só. CD, Documents. CD, NetBeans Projects. CD, Olá, mundo. CD, DIST. Bem, nesse momento, nós estamos na pasta onde está o executável. Então, pra executar é o nosso programa. Java, menos jar, olamundo.jar. Né? E aí nós temos a mensagem Olá, mundo, impressa aqui. Professor, a letra A não foi impressa. A letra A com acento. O prompt de comando do Windows, ele é feito pra língua inglesa. Então, A com acento dá esse probleminha aqui. Ok? Mas é um problema do prompt e não do nosso programa. Se nós olharmos aqui por dentro do NetBeans, ó. Quando nós executamos o nosso programa, nós não temos esse problema. Tá? Se nós estivéssemos trabalhando com uma aplicação gráfica, bastaria eu dar dois cliques aqui, que o meu programa seria executado. Ok? Bem, voltando ao NetBeans, vamos a algumas últimas recomendações aqui. Nunca devemos alterar o nome da classe na mão. Então, nunca façam isso aqui, por exemplo. Né? Quem quiser alterar o nome da classe, clica com o botão direito. Refatorar. Renomear. E aí, ó. O nome que for colocado aqui, ó. Ele vai corrigir. Tanto dentro do arquivo, quanto fora. Lembrando que esse nome, olá, tem que ser igual ao nome que tá aqui dentro, ó. Olá, né? É gerado um arquivo com extensão com o Java, mas esses nomes têm que bater. Recomenda-se a mesma coisa pro pacote, tá? Refatorar. Renomear. Caso haja necessidade de mudar o nome do pacote. Ok? Bem, voltemos então ao nosso material. E a gente tem aqui algumas recomendações. Olha só. Assim como na linguagem C, Java é case sensitive, ou seja, o compilador diferencia maiúsculas de minúsculas. Logo, tem atenção de digitar. Né? Isso é importante. A principal diferença que podemos notar, já de início, é a definição de uma classe. Então, quando a gente olha pra Java, tem essa palavrinha class aqui, ó. Né? Por convenção, a gente sempre começa com letra maiúscula, tá? Nome de classe com letra maiúscula, nomes de pacotes com letra minúscula, e nomes de projetos também com letra maiúscula, ok? Ah, mas a gente vai estudar isso em mais detalhes mais à frente. Assim como em C, todo programa em Java tem sua execução iniciada pelo método main. Então, ó. Tudo começou nesse main aqui, tá? As palavras pública e estática, que aparecem, serão explicadas em aulas futuras. Essas duas aqui, ó. Essas duas aqui. Já a palavra void significa que esse método não tem retorno, né? Bem, e a única coisa que nós temos além disso é o comando println, né? Que imprime uma mensagem na tela de forma equivalente ao printf, só que o ln é que serve para colocar o salto de linha no final da impressão, tá? A gente poderia ter editado esse código no editor de textos como o Notepad, tá? E compilado com o JDK, tá? Mas nós não vamos utilizar essa opção porque o NetBeans é muito mais produtivo nesse contexto. Isso a gente faz o nosso programa com muito mais velocidade. E o NetBeans é amplamente utilizado no mercado, né? Então, nós vamos ficar com a opção de programar aí pelo NetBeans, ok? Aqui a gente tem os passos, né? Para a criação de um programa em Java, olha só. Tá? Os passos que a gente tinha descrito. Depois, após criarmos o projeto, ele passa a ser exibido na aba projetos. Tá? Então, nós temos aqui essa aba aqui, ó. Essa aba se chama projetos, ok? Temos aqui uma aba de arquivos, ó. Essa aqui é de projetos, tá? Aqui é porque tá um pouquinho apertado, ó. Então, nós temos essa aba, essa aba se chama projetos. Fica no canto esquerdo do NetBeans, né? Na área de edição principal que será exibida... Na área de edição principal será exibida a classe Exemplo01 criada. No nosso caso, foi a classe Olá aqui, né? Aqui a gente mostra como é que executa um programa, né? A gente tá clicando nessa seta verde, ok? Eu também poderia utilizar o modo de depuração para executar passo a passo, que é executando essa outra aqui, ó. Então, a seta verde vai me permitir executar o seu programa no modo padrão, né? Aqui, como eu mudei o nome da classe, ele tá pedindo para eu dizer quem é a classe principal. Eu marquei Olá, e ele vai estar executando e imprimindo OláMundo, tá? Então, essa tela demonstra a saída. E com isso, a gente tem o fim do top 1.4, tá? Obrigado. Obrigado.